Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, novos colegas, assistentes aqui presentes, queridos ouvintes da RBFM, todos vocês que estão interligados aí no Tom Paul Ficha, o vídeo do Magajuba, todos perguntando. Novos colegas, ficando para a reta final de usar essa tribuna, depois de ouvir vários colegas que me antecederam, estou aqui para concordar e escortar da fala de alguns colegas. E assim como acabou de me anteceder o nobre colega Pedro Brandão, o nobre colega Pedro Brandão, eu sei que a gestão é uma gestão preocupada, a gestão que a procurou os proprietários daquela estrada do Tantinho, mas todos nós sabemos que quando há uma boa vontade, quando há determinação e a Prefeitura quer fazer, como a gente já viu aqui, várias coisas serem desapropriadas, vários terrenos serem desapropriados, não estou aqui mandando preferir desapropriar terrenos, senhor presidente. O primeiro se chama, mostra para o cidadão a necessidade daquele local e tenta fazer um acordo. Sendo que o proprietário do imóvel mostra resistência e ele não tem como ceder, a Prefeitura pode entrar com a ação, mostrando perante a lei a necessidade e desapropria, não é desapropriar, estou falando de desapropriar, tomar imóveis sem ovo nenhum, como já foi feito aqui no passado. Paga o justo, paga o médio, faz a cerca, coloca mais para lá e arruma. Nós sabemos que, na verdade, isso é conversinha de eu quero, mas eu não posso, porque quando eu quero, a gente vê que fazia. No meu colega, Adelio Brandão, eu sei que está sendo muito difícil aqui do senhor estar aqui ouvindo o vereador falar, como nós sempre estamos falando aqui, que após um ano e sete meses de Magajuba, Magajuba não foi feito por a gestão pública, por as pessoas que estão a frente do nosso município, obras nenhuma, praticamente a Prefeitura é uma Prefeitura parada. Porque eu me recordo aqui na gestão, quando o senhor era oposição do ex-prefeito Tassi de Platoné, Cordeiro de Platoné, o senhor, eu ouvi a sessão e sempre ouvi o senhor dizer, já passou um aninho, não fez nada, e hoje eu vou me dizer, já está chegando dois aninhos e a Prefeita de Magajuba ainda não colocou um paralelo e um arranjo de Magajuba, se não me engano, pode ser para você, eu tenho certeza, não me recordo na Nova Cruz, porque Nova Cruz tem muitos calçamentos lá que eu ia na gestão do ex-prefeito, Nelson. Não sei daí, talvez, o senhor, nunca está por outro lado na rua, que sempre foi cobrado aqui. Então, isso, para quem, para quem, com crítica, dizendo que tinha passado um aninho, dois aninhos, torno, é muito duro, é muito dolorido ouvir se falar isso. Eu sempre tenho uma boa aproximação com vários pedreiros aqui do nosso município, e eles dizem, depois que essa gestão assumiu o pedreiro, ou faz um trabalho particular, ou sempre a gente tinha uma obra para fazer, um calçamento para fazer, pegar banho e peita, ganhar porque ele, o pedreiro pode jogar as mulheres fora. Então, senhora prefeita, como o nosso colega ali do plantão dizia, já passaram dois aninhos, e a senhora ainda, na verdade, ainda não mostrou para o que ver. Quero aqui entrar no método de uma matéria do nosso colega, perdão, do programa do Chão Silva, onde vi veículos, na matéria, parada há mais de ano, naquela localidade onde os moradores estão reclamando, onde em Macajuba já houve gestão que carros que estavam na frente das casas dos proprietários e tem um livro de cartão de lixo para ser jogado fora. Hoje a prefeitura de Macajuba tem dois carros que estão ali abandonados. Certo? Mas estou mandando a gente consertar, se não tem jeito, mas que a prefeitura tome a providência, pegue os perigos e pode colocar um local adequado, porque Macajuba tinha fama de Macajuba, mas é Macajuba não está. E hoje Macajuba, na verdade, até a riqueza de Macajuba, o estádio municipal da nossa cidade, de Macajuba, estava abandonado. E ali na roda de conversa com os novos colegas, e com algumas pessoas, moradores de Macajuba, eles falaram, citaram o nome da pessoa responsável pelo campo. E eu não estou aqui para culpar a pessoa responsável, porque ele está ali para administrar, está assim, mas ele não está ali para pegar uma enxada e cabinar. Isso aí é uma atitude que parte da gente, como o meu colega Milton Neto falou. Quando um jovem ou uma pessoa de idade, está participando de um campeonato desse, ele se priva de que com a festa, ele não quer perder o som, ele não quer estar bebendo para poder, para poder dar o melhor. E todo mundo, quando vai jogar, tem aquela questão de querer estar bem, para mostrar serviço em campo. Então, afinal de ano, e nós percebemos que são todos que têm a condição de elevar seus estudos, porque nem todos têm um parente, nem todos têm um parente que queira acolher em uma cidade como o Filho de Santana, como o Salvador. Hoje, se não me engano, tem uma faculdade pública em Itaperaba, já está bem mais perto, colocando. Tem uma época, é sempre assim, teve uma época aí que tem uma incentivada, mandou criar assim uma associação, na verdade, não sei como a Corte Pé, estando nessa associação, alguns avançaram ficar responsáveis por essa associação, para que essa associação, para poder ir até a questão, e na verdade, parou e acabou, eu não sei aonde é que está, mas deve se dar uma olhada com responsabilidade. O nosso colega Francisco Neto é um país, do nosso Estado, e a carência, a necessidade, a humildade do nosso município é muito grande. E o que nós percebemos aqui, é que quando se forma o PPA, aqui para Magajuba, o dinheiro que vai para a agricultura, o dinheiro que vai se investir na ação social, nessas secretarias, se a secretarista, na verdade, poderia estar tentando dar o máximo possível para poder se fazer isso, se pegar exemplos de cidades que tem um prefeito, como o senhor falou, pela Correntina, em Minas Gerais, onde a ação social pode ir até a população, e não a população, enfim, até ação social. A gente vê que os gestores investem o mínimo possível. A gente vê que Magajuba, hoje a Magajuba é uma cidade onde a agricultura, na verdade, prevalece. É colatina, escuteiço. Colatina, escuteiço de São Fernando. Colatina. É o mínimo possível. A gente vê que a agricultura vai destinar as verbas, a secretaria de agricultura vai milíno do mínimo. Então, vamos ver aí na elaboração dos PPAs, vamos ver como se fazer para tirar dinheiro, já que não tem dinheiro em caixa, já que a prefeitura não pode gastar na ação social como distribuindo sexta fase, dando um apoio total, mas que pelo menos a prefeitura tem funcionários, que a prefeitura, com essa realidade do nosso município, destine aí, pegue três funcionários da ação social e diga, vocês vão... para cá, com isso, seu presidente. Vocês vão alertar no município e vai ver a realidade do município. Porque, volto a repetir, um ano e sete meses de gestão, um ano e sete meses de mandato, a gente não vê um calçamento feito por a gestão, a gente não vê uma casa reformada feita por a gestão, a gente não vê uma casa levantada feita por a gestão. Aí, quando chega a inversão de lição, ação social, aparece dinheiro para distribuir e distribuir e distribuir. E quando a gente tem que dizer que isso aí é troca de favores para ver se consegue em volta, os novos colegas vão aceitar. Mas, desde já, muito obrigado. Até de hoje a noite, se Deus quiser.